O troféu Sax Rally Total começou na 3ª prova da temporada, o Rally Futebol Clube do Porto. Armindo Araújo, acompanhado por Miguel Ramalho, demonstrou que o título contestado na promoção não tinha sido obra do acaso. Dominou do princípio ao fim, tornando-se no primeiro vencedor do troféu. Emotiva foi a luta pela 2ª posição entre Hugo Lopes e José Carvalho. Os dois entraram para a última classificativa separados por menos de 1 segundo. Hugo Lopes levou a melhor, terminando com 10 segundos de avanço sobre José Carvalho. Ficou em 3º. Em Oliveira do Hospital, Armindo Araújo e Miguel Ramalho repetiram o domínio da prova inaugural. Venceram todas as classificativas, triunfando com quase 2 minutos e meio de vantagem. José Araújo, que tinha abandonado no 1º Rally, desta vez manteve um andamento cauteloso. Sem problemas maior, o piloto João assegurou facilmente o 2º lugar. Hugo Lopes voltou a terminar no pódio depois de uma luta intensa com José Carvalho. A caravana saiu do continente para a realização do SATA Rally dos Açores. Armindo Araújo foi o primeiro comandante, mas atrasou-se com a quebra de uma suspensão. Hugo Lopes e Jorge Henriques aproveitaram para embalar a caminho do seu primeiro triunfo. Com este resultado, a classificação do troféu animou-se, pois Lopes recuperou preciosos pontos em relação ao líder, Armindo Araújo. Este saiu dos Açores com o 2º lugar a geral depois de uma recuperação espetacular. No último lugar do pódio ficou o sax de Armando Oliveira. O Rally Rote do Vidro marcou a mudança para pisos de asfalto. José Araújo e Otávio Araújo mostraram estar à vontade neste tipo de terreno. Dominaram do princípio ao fim, conquistando a primeira vitória da época. Armindo Araújo demorou bastante a adaptar-se, foi inclusivamente ultrapassado por José Carvalho. Mas com um forçante final, Armindo Araújo conseguiu recuperar até à 2ª posição. Enquanto a José Carvalho teve de contentar-se com o último lugar do pódio. Ao fim de quatro provas, o troféu é liderado por Armindo Araújo com 188 pontos. O Globo prestava a 23, enquanto José Araújo já vinha bastante distanciado na 3ª posição. O Rally Casino Espinho ficou marcado por uma luta intensa entre Armindo Araújo e José Araújo. Os dois pilotos estiveram sempre muito próximos. Na última especial, José Araújo atacou, ficando apenas meio segundo de roubar o triunfo a Armindo. Só que os dois viriam a protestar-se mutuamente, sendo ambos desclassificados por falta de peso nas viaturas. A vitória foi assim para Hugo Lopes e José Henriques, saltando para o comando do troféu. Armando Oliveira subiu ao 2º lugar da classificação no Rally, ficando o último lugar do pódio para Carlos Matos. No Algarve, Armindo Araújo não esteve pelos ajustes. Começou desde logo a ganhar vantagem sobre todos os outros, obtendo uma vitória folgada. De fora ficou José Araújo a despistar-se ainda na secção da manhã. Hugo Lopes, que até liderava a classificação do troféu, aproveitou para subir ao 2º lugar, posição que manteve até ao final. Com este resultado, o Algarve continuou na luta pelo título, juntamente com o Armindo Araújo. Armando Oliveira perdeu as pressas vencer o troféu, mesmo terminando o Algarve no 3º lugar. A última prova iria decidir o vencedor. A vantagem ia para Armindo Araújo, pois bastava-lhe terminar na frente do Hugo Lopes, que para ser campeão tinha de vencer e esperar que Armindo não ficasse nos 3 primeiros lugares. No Rota de Dão, os dois candidatos ao título travaram uma luta interessantíssima pela 1ª posição ao longo de todo o dia. A entrada do último troço, 5 décimos segundo apenas separavam o Hugo Lopes de Armindo Araújo. Mas a dupla Armindo Araújo-Miguel Ramalho foi mais forte, vencendo com 4 segundos vantagem. Para Armindo Araújo, há alegria de inscrever o nome como primeiro vencedor do troféu SAC Serralis. A vencer da vida foi um dever cumprido, conseguimos concretizar aquilo que tínhamos planeado no início da época. E foi uma vitória, principalmente esta vitória foi muito suada. E tenho que dedicar esta vitória aos meus patrocinadores e à minha assistência, que foi sem dúvida em pecado. Hugo Lopes arrecadou o 2º lugar no Rally, idêntica posição no troféu. Quanto a José Araújo, o 3º lugar no Rota de Dão, 4º na classificação do troféu, ficou muito aquém das aspirações do piloto. Oliveira foi o 3º classificado. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.